A nossa equipe está a caminho nesse momento, lá da residência dessa mulher, nós vamos bater um papo com ela, e saber dessa história é no mínimo inusitada, até porque ela disse que teria conhecido esse homem, confiou nele, mas na primeira oportunidade ele simplesmente desapareceu com o veículo. Essa mulher contou, Branquinho, que comprou esse carro com muita dificuldade. Foi uma luta, a gente sabe que o trabalhador brasileiro precisa ralar muito para conseguir comprar e manter um carro. E foi justamente isso que ela fez. E a notícia é boa, porque nós mostramos aqui no nosso jornalismo, ela pegou o carro de volta e nós estamos indo lá. Estamos a caminho da casa dela, nós vamos mostrar o veículo e bater um papo com essa mulher. E outra, esse material, essa reportagem de hoje vai servir de exemplo para muita gente. Não se deve confiar, porque você pode de repente cair num golpe igual essa mulher caiu. Daqui a pouquinho, nós já estamos próximos aqui do local, daqui a pouquinho a nossa equipe vai chegar lá, eu já aciono aí direto o Cidade Alerta, Branquinho, e a gente vai mostrar esse caso aqui no nosso jornal, meu irmão.